Gente, no evento realizado hoje no Tribunal de Contas dos Municípios em Goiânia, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, entregou kits de equipagem da Igualdade Racial ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Nós vamos conferir esse importante momento na reportagem do Alex Rodrigues. Alex, é com você. 36 kits de equipagem para promoção da Igualdade Racial estão sendo distribuídos em cidades de todo o país. Nesta terça-feira, a ministra Aniele Franco esteve em Goiânia, onde passou pela Câmara conversando com prefeitos, vereadores locais e o governador Ronaldo Caiado. Depois foi recebida no Tribunal de Contas dos Municípios. Essa é uma agenda ampla, de várias frentes, e se concretiza especialmente a partir de ações afirmativas que são transversais. Uma delas que completa duas décadas de existência, que é a Lei 10.639, e que garante o ensino da história e cultura afra-brasileiras no sistema de ensino da educação nacional. Cada kit entregue conta com cinco computadores, impressora, televisor e também um carro como esse aqui. Tudo será colocado à disposição dos órgãos que lutam pela promoção da igualdade racial, servindo como meio de integração com a sociedade civil. Em Goiás, 56% da população é negra, um número que se aproxima bastante da média nacional. No estado, 34 municípios contam com órgãos de promoção da igualdade racial. E dez deles aderiram ao sistema nacional. Quase mais ou menos 20 anos atrás, a gente tinha 3,2% de pessoas negras que adentravam no ensino superior. E agora a gente passa de 50% e vê uma faculdade mais diversa. E assim também a gente espera com os concursos públicos, né? Para que a gente possa pensar e tentar garantir aí minimamente 20%. Lembrando que a gente tem mais de 56% da população desse país que são de pessoas negras. E a gente está aí caminhando nesse governo federal e na luta histórica do movimento negro para uma reparação, para que essas pessoas cheguem e permaneçam em espaços de poder, de protagonismo, de ascensão social. A solenidade para a entrega do kit casa com o momento em que o estado de Goiás celebra os 90 anos de sua capital. Promovendo também a luta pela igualdade. O TCM tem uma parceria muito grande, não só da fiscalização, da aprovação das contas, mas a parceria educativa. Convocando todas as cidades para que elas possam, de fato, se organizarem e prestar esse favor para a humanidade. serem também cidades antirracistas, investindo em projetos, em propostas para que as cidades possam ter condições de contribuir para o fim do racismo no Brasil.